Oi pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês o tapete 3D que eu acabei de fazer. Eu fiz ele na cor bordô, usei o barbante número 6, cor bordô. Ele mede 1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura. Olha só como ficou lindo esses desenhos. Olha. É o encomenda da Odete de Santa Rita do Passa 4, São Paulo. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada.